Habitantes Aldeia Loco-Loco, Suku Matahoi, município de Viqueque, Menos, Bemós. Comunidade Área Lebadai, Bonifacio Almirante, Centro Triste, Tambataona Fula Novembro, Comunidade Tenki, Laudistança, Kilometro Hat, Hafoingetam Bemós, Ihamota, Bebui. Sefi Aldeia Loco-Loco, Luís Miguel Hateteng, Iatempu Bailoron, Comunidade Curubê, Ihamota, Hude Responda, Nessidade Lloron. Moabie, Hamnairua, Amutu Ksibichu Amutu, Ato Nafati, Sefi, Sesante, Troca Almosu, Ato Nafati, Muka Masi Gouverneum, Mai, Tam, Amiakampu, Para, Arre, Amiapobu, Ia Loco-Loco, Idanem Baratu, Idanemakasewa, Ato, Idanemakasewa, Ato, Idanemakasewa, Ato, Idanemakasewa, Ato, Ato, Idanemakasewa, 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 A